Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ascona. Eu sou a Duny e comecei a gravar de tarde e já tá de noite, porque hoje tem uma maratona de vídeos. Esse vai ser o último de hoje, porque a bateria do celular já tá riendo. E vai ser de tamanho único, meninas, numeração PMG de bebê e tamanhos 1, 2 e 3, tá? Pra vocês aproveitarem as promoções que estão vigentes no nosso site ascona.com.br. A gente tá com uma promoção super bacana, principalmente pra você que é daqui de São Paulo. Pra aproveitar e comprar os kits de tamanho único, que é a promoção que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Que é a de frete fixo R$10,00 pra todo o estado de São Paulo, nas compras acima de R$199,00. Então você faz o seu pedido pelo site e você vai pagar R$10,00 de frete. Essa promoção é válida somente pro estado de São Paulo. E de repente, se você for de outro estado e quiser aproveitar as promoções, a gente tem a opção da promoção do frete grátis, que é de R$600,00 pra clientes de São Paulo. E pra fora de São Paulo, o mínimo é de R$1.500,00 em compras, tá? A gente sabe que às vezes o valor é um pouco alto pra cliente fora de São Paulo, mas de repente você pode fazer uma compra com uma amiga, juntar mais pessoas e vocês conseguem isentar a compra de frete, tá bom? Então, eu vou começar a mostrar então, a gente vai abrir o vídeo mostrando algumas peças avulsas nessas numerações e depois na sequência a gente vai mostrar os conjuntos, tá bom? Então, ó, a gente tem leggingzinhas nessas idades, numeração 1, 2 e 3. Tem tanto a opção estampada quanto a opção lisa, tá? As lisas da Malve estão saindo por R$110,40. Esse kit tem seis leggings no tamanho 1, tá? Aqui tá a referência do kit pra vocês printarem de tamanho 1. E aí, gente, elas podem repetir cor, tá? Porque como são quatro cores nesse modelo, vão vir duas cores repetidas aí. Geralmente vem no azul marinho, no preto, que são cores que se utilizam mais, tá? Então, nos tamanhos 1, 2 e 3, eu já deixei a referência do 1. Todas elas são leggings. Quando a gente fala em molecóton, são flaneladinhas, tá? Então, aí vem uma variante de cor. E aí tem também nos tamanhos 2. A referência tá aqui, ó, pra vocês printarem, quem for pedir no tamanho 2 e também no tamanho 3, tá? Referência aí pra vocês das leggings lisas. Aí a gente tem a legging estampadinha, que é a referência aqui pra vocês no tamanho 1. A estampadinha contém seis leggings no tamanho 1, tá? Ó, o número começa aqui com 47. O plástico tá refletindo bem no lugar. Se vocês não encontrarem, gente, pode pedir pra gente no suporte que o pessoal auxilia. Muita gente tem dúvida com relação... Deixa aí que eu não mostrei ainda. Do kit de tamanho único. Eles estão à venda, todos esses modelos que a gente tá mostrando, estão no site, tá? E a única loja física que trabalha com os kits de tamanho único é a loja da Maria Marculina, tá? E aí a disponibilidade maior sempre é a do site. Então pode ser que tenha modelos que não tem mais na loja, porque a gente sempre aumenta o estoque pro site. Então aí você pode comprar online e receber em casa, tá bom? Essa daqui estampadinha, ó, então ela vem com seis variantes de estampa. De acordo com o seu kit vão vir estampas diferentes, ó. Então esse aqui é o tamanho 2, tá vendo? Vem com estampas diferentes, ó. E a referência tá aqui. E no tamanho 3, pode pegar. A referência, seis leggingzinhas estampadas no 3, elas estão saindo 105 reais, tá bom? Aí, gente, mais opção agora de blusinhas. A gente tem numeração 1 e 2, apenas. O 3 tá esgotado. Seis blusinhas no tamanho 1 por 120 reais. E a referência aqui do kit, tá? Aí temos a opção no tamanho 2, a referência e o valor 120 reais. São blusinhas de diversas marcas. Kili, Brandili, Malve e Marlan. Todas elas estampadinhas, com estampas diversas aí pra vocês variarem nas blusinhas das meninas, tá bom? Aí a gente tem conjuntos também, ó. Vou começar com essa da numeração P. Referência aqui pra vocês já printarem, quem for mamãe dos tamanhos P. Esse kit contém 8 conjuntos no P. E tá saindo 260 reais. O valor dos 8 conjuntos, tá? A gente tem conjuntinho de capuz e zíper da Elia. Esse kit contém ele... Malve, ela casa o Idila, tá? Tem opções com e sem capuz. Opções lindas e em cores variadas pra vocês, tá bom? Então, o P já foi. Aí a gente tem esse mesmo estilo de kit nos tamanhos M e G, tá? Vou deixar a referência aqui do tamanho M. Ele também tem 8 conjuntos. no tamanho M de bebê. E aí a gente tem no tamanho G a referência do kit aqui pra vocês por 260 reais. Se você é lojista e de repente tá querendo comprar um kit desses pra repor uma numeração específica, também pode, tá? Aí você consegue comprar e acrescer aí a sua compra de kit de grade, tá bom? Esses kits de tamanho único, pessoal, ele já tem um desconto diferenciado. Então, ele já vai com desconto de atacado por tamanho único. Por isso que eles não têm troca. Então, sempre se você, mamãe, tiver na dúvida e quiser comprar pro filho ou pra filha, compra um tamanho maior pra você não ter risco de não servir porque eles não têm troca, tá bom? Esse daqui é no tamanho 1. São 8 conjuntos por 319,20. As marcas são Alakazoo, Kili, Elia e Malve Kids. Referência novamente aqui pra vocês. E nos tamanhos 2 e 3 é o mesmo... Deixa aqui. É o mesmo valor, aí mudam as cores e estampas, tá? A gente tem opções aí, ó, de moletinho, moletom, aliás, com sobretudo, tá? Opção de moletom com capuz e a calça reta. Tem calça de legging também. É bem variadinho, tá? Acessando no site, digitando a referência, você consegue ver com detalhes aí. Dá um zoom na imagem, dá uma olhadinha na foto e vê as opções. Vem tudo na descrição pra vocês também, tá? Eles são bem coloridinhos, então dá pra repor o guarda-roupa de boa. Referência tá aqui. A gente vai mostrar em todas as numerações, mas os tamanhos maiores vai ficar pra amanhã, tá? Porque realmente o celular descarregou, então a gente não vai conseguir mostrar agora na sequência. Esse daqui é tamanho 3, mesmo valor 319,20. Amanhã a gente vai ter opções até o tamanho 14, tá? Então aí fiquem ligadinhos pra vocês conferirem. A gente vai mostrar as opções tanto masculino, do P ao 14, e os maiores feminino, do 4 ao 14, tá bom? Agora, vou mostrar opções de vestido. Esses daqui, ó, também por tamanho único. São 6 vestidos no tamanho 1. Aqui a referência. E eles estão saindo por R$177,00. Os vestidos queridinhos, então a gente tem esse daqui da Elian com a bolsinha de unicórnio. Ele é de moletom. Mais uma opção de vestido de moletom também da Elian. Eles todos são Elian, tá? A gente tem vestido tanto de moletom, esses três que a gente mostrou. São forradinhos. E também tem vestido de meia estação. No tamanho 2, a referência tá aqui pra vocês, tá? Se porventura algum deles vocês não localizarem, manda mensagem pra gente no suporte do site que a gente consegue ajudar vocês a encontrar, tá bom? Então, inclusive, ó, pode abusar da gente no suporte. A gente tem uma lista de todos os kits de tamanho único. Então, quando o cliente manda mensagem no WhatsApp e fala eu quero kit de tamanho único 10 meninos, a gente vai lá na lista e pega e manda todos os links de kits de inverno e de verão. Então, fica bem fácil que aí vocês têm todos os links à mão. Usa do suporte. Pode chamar a gente. É só entrar no site e clicar no botãozinho do WhatsApp, tá? E aí, a gente, então, finaliza, né? Mostramos todos já nas numerações P ao G 1 ao 3 e amanhã a gente mostra mais opções pra vocês nas numerações 4 ao 16 menina porque aí a gente tem até o 14 conjuntos e depois as peças avulsas e de menino a gente vai mostrar todas as numerações dos tamanhos P até o 16, certo? Eu só não vou conseguir mostrar tudo hoje como eu queria porque realmente o celular já tá acabando a bateria aqui e a minha voz também já tá acabando. Então, amanhã a gente mostra o resto, tá bom? A gente se vê amanhã. Tchau, tchau!